Item de número 2, processo 48500529-2014, reajuste tarifário de 2015 da Energiza Minas Gerais, a vigor a partir de 18 de junho de 2015, relator diretor Reif Barros. A Energiza Minas Gerais, distribuidora da Energia S.A., é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 429 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 496 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da AMG foram, em média, reajustadas em 6,81%, sendo 7,25% referentes ao reajuste tarifário econômico e menos 0,44% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução Homologatória nº 1.737. Em 10 de novembro de 2014, o presente processo referente ao reajuste tarifário de 2015 da AMG foi amedistribuído. Em fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução nº 1.858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros não alternando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. E para a AMG, o efeito médio sobre os consumidores cativos foi de 26,89%. A SGT, através da nota técnica nº 140, em junho de 2015, consolidou o cálculo e ajuste de 2015 da AMG. E no dia 10 de novembro de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da AMG, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652, de 2015, que aprovou a revisão de submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A Procuradoria Federal da ANEL reconheceu da minuta, da resolução e a chancelou o relatório. O reajuste tarifário anual da AMG conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 3,06%, sendo 3,39% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 2,96% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Esse efeito médio decorre do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data de reajuste em processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a data de reajuste em processamento, e essa atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 0,89%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa, os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, sendo 0,32% referente à avaliação dos custos da parcela A e 0,57% avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 1,82%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior, representa um aumento de 0,35% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 3,03% constitui a conjugação dos três movimentos tarifários, ou seja, o IRT de 0,89%, a inclusão dos componentes financeiros de 1,82% e o efeito da retirada de 0,35%. No gráfico 1 da tabela 2, apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito. Então, destaca-se aí os encargos setoriais, com 4,21%, um negativo de custo de aquisição de energia de 3,79%, distribuição 0,57%, componente financeiro 1,82% e efeito da retirada dos financeiros anteriores 0,35% que dá um efeito médio percebido pelo consumidor de 3,06%. A tabela 2, apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, considerando as parcelas A, parcela B, dos encargos setoriais, o custo de transmissão e parcela B, de tal sorte que o valor total percebido foi de, a participação do IRT foi de menos 33,79%, do custo de aquisição de energia, o custo de transmissão 0,10%, encargos setoriais 4,21%, que dá um IRT considerado na avaliação do IRT, 0,89%. Quando considera-se os componentes financeiros, que é do valor total de 0,35%, o somatório disso aí dá um efeito médio já citado de 3,06%. Esses custos representam 68,08% da parcela A nos custos das concessionárias, a redução desses custos representou 0,32 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário, ajustado pelo custo acrescido da IRT. O valor total de encargos setoriais aumentou de 22,47%. Desses encargos, destaca-se a majoração da conta de desenvolvimento econômico, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,98%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida pela concessionária referente à conta CR, isso não incluída no cálculo da IRT. Destaca-se também que essa cota se destina à quitação da operação de crédito contida pela Câmara de Comerciação de Energia, contratadas pela Câmara de Comerciação de Energia, na gestão da conta no ambiente de contratização regulada, a conta CR, em atendimento ao Decreto 8.222, de 2014, e à Resolução 612. A conta CR visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição de 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas a contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, isso na modalidade por disponibilidade. O custo de compra de energia sofreu uma variação negativa de 8,59% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de 3,79%. Esse decréscimo decorre, sobretudo, do fato de que, pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia de 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimentos são de 3 e 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RPE, contribuindo para uma redução da tarifa média da compra de energia. Como se pode observar, no gráfico abaixo, o leilão de ajuste foi o componente que mais influenciou nas variações dos custos de aquisição de energia. Conforme informações prestadas pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, em junho de 2015, no próximo período tarifário, findarão o período de suprimento dos seguintes contratos bilaterais de compra de energia com a AMG, Brascan Energética, Rio Pomba Energética, Rio Glória Energética, Centrais Elétricas, Grapom e Zona da Mata. Assim, a SGT deu cobertura tarifária proporcional entre o início do período de competência, junho de 2015, até a data de vencimento dos contratos. Por carta, a AMG alegou que esses contratos, com exceção do contrato com a Zona da Mata, são automaticamente renovados, juntamente com a renovação do contrato de concessão da distribuidora. A SGT, por ausência de competência para opinar sobre o caso, encaminhou esta carta para a SRM e, preliminamente, manteve a posição inicial de limitar a cobertura econômica para a compra de energia até o vencimento dos contratos. Contudo, no dia 11 de junho de 2015, a SRM enviou um memorando onde retificou a data do fim dos contratos bilaterais citados acima, atendendo ao pleito da AMG. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Já a tabela 3 demonstra a variação dos montantes e do custo da compra de energia da RTE. No gráfico 3, a tabela 3, onde apresentamos o detalhamento da compra de energia, temos os diversos tipos de contratos, os valores dos montantes, os custos unitários, de tal sorte que a variação total corresponde a um valor negativo de 8,92%. Esses custos da parcela B representam 31,92% dos custos das concessionárias. Seu incremento correspondeu a 0,57% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre junho de 2014 e maio de 2015, com GPM de 4,11%, quando subtraída do fator X de 2,30%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P e D definidos na última revisão tarifária da AMG e foi de 0,93% e 1,70%, respectivamente. No caso da AMG, a variação média dos indicadores de EGFEC entre 2013 e 2014 foi negativa de 7,69%, de modo que o valor da componente Q, do fator X, foi negativo também de 0,33%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada de GPM de 4,81%, quando subtraída do fator X de 2,30%, corresponde ao valor da parcela B de 1,81%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita distribuidora com e sem tributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incurridos no pagamento, a geração da compra de energia, da transmissão e da distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e remuneração do capital investido e dos encargos setoriais dos tributos. Então, portanto, o gráfico 3 é a composição da receita sem tributos, e o gráfico 4 é a compulsão da receita com tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, o tarifário ressalta-se a conta de compensação de variação de valores dos itens da parcela A, CVA, concernente ao encargo do serviço do sistema, a ESS, e ao de energia de reserva, representando um repasse negativo de R$ 13.246.154,95, representando negativo 2,58% do atual reajuste. O efeito provém da manutenção do saldo positivo da conta de energia de reserva CONER, em decorrência da receita oferida com a liquidação da energia de reserva no PRK de curto prazo ao PLD. A conta de compensação de variação dos valores do itens da parcela A, o CVA relativo aos custos de aquisição de energia, representou um repasse de R$ 24.923.787,68. Isso contribui com 4,85% do atual reajuste. O efeito é decorrente principalmente do elevado custo de assinamento das térmicas em virtude da escassez de chuva no período, aliada à grande representatividade dos contratos por humanidade do mix da concessionária. Então, na tabela 4, nós apresentamos componentes financeiros que têm uma variação total final de 1,82%. A SGT destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da MG de 3,6%, contribui para a tarifa bem residencial da concessionária evoluísse nos últimos oito anos abaixo da variação do GPM, no caso aí 65,04%, e do IPCA 60,39% no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico acima. Então, o gráfico tem uma trajetória da variação da tarifa B1 da concessionária residencial, a variação do GPM e a variação do GPA. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da casa distribuidora deve ser homologado pela NEO. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras AMG em relação às competências em junho de 2015 a maio de 2016 é de R$ 4.459.979,40. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2014 e maio de 2015. Com relação à tarifa de energia referente à geração distribuída decorrente da desverticalização da AMG, a SGT explica que, no escopo do modelo de comercialização instituído pela Lei nº 10.848, de 2004, as atividades de distribuição devem ser separadas das gerações e transmissão quando desenvolvidas por concessionária permissional ou autorizado, se isso por distribuição de energia elétrica que atua no sistema interligado nacional. Em decorrência desse processo de desverticalização, foi firmado, em 26 de fevereiro de 2007, o contrato de compra de venda de energia elétrica entre a AMG e a concessionária de geração Zona da Mata, o qual foi aprovado pelos espaços SFF nº 2030, em 29 de junho de 2007, à luz da Resolução Normativa 167-2005. Consta no artigo 7º da Resolução 167 que a tarifa da geração distribuída será atualizada na mesma data de reajuste ou revisão das tarifas da compradora, devendo ser considerado o índice de avaliação de cada item de custo não gerenciável relativo ao exercício 4 a 9º do artigo 6º e do IGPM para atualização dos custos gerenciáveis referidos nos incisos 1 a 3 do artigo 6º. Sendo assim, foi calculado e reajustado a tarifa econômica de energia elétrica referente à geração distribuída proveniente da concessão de geração da Zona da Mata resultando em R$ 212,71,00 por megote hora para aplicação a partir de 18 de junho de 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.005219-2014, dígito 2 voto pela emissão de resolução homologatória como na minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Minas Gerais distribuidora da Energiza a vigorar a partir de 18 de junho de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,06% sendo 3,39% para os consumidores em alta tensão e 2,96% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSI e as tarifas de energia TE aplicáveis aos consumidores usuários da AMG Atualizar a tarifa de energia elétrica de geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da AMG relativa à concessionária Zona da Mata Geração SA resultando no valor de R$ 212,71,00 por megote hora para aplicação a partir de 18 de junho de 2015 Aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema S e do encargo de energia de reserva ER e homologar em R$ 4.459.979,40 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras SA e Eletrobras a AMG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão Aqui parece ter o mesmo problema no parágrafo 18 Esse é um processo dinâmico, os números vão sendo atualizados No parágrafo 18 está dizendo que a variação da compra de energia foi de menos 8,59 e na tabela está menos 8,92 que é o número correto da tabela Então também tem um erro de digitação no parágrafo 18 Bem Quer ir lá explicar? Não, não precisa, é só corrigir Aqui está dizendo que não está errado Então explica O que é diferente então? O parágrafo 18 está 8,59 8,59 E o total da tabela está 8,92 Dessa tabela, por favor Essa tabela, não é? 8,92 é a variação do custo unitário E ali nós temos que ponderar também se são mercados distintos RTE Mas aí é o outro número, que é o 4 e pouco Isso, é ponderação, dá o 4 e pouco Não, mas aí lá no 18 o efeito ponderado é diferente É 3,79 O custo da compra de energia aqui é Aí você está falando que é o dos dois 8,59 É o que está na última tabela lá Da variação 8,59 está em que tabela? O parágrafo fala, se refere ao Desce mais um pouco, por favor, a próxima tabela Essa é a outra Mais uma Ah, ela está em cima, né? Que aí é a variação de receita O parágrafo se refere à variação de receita Mais um pouco Voltando Essa aí 8,59 está ali Do lado esquerdo a variação da receita 8,59 Então o parágrafo está se referindo à variação da receita Para o mesmo mercado Aquela outra tabela, ela apresenta dois mercados distintos Então a gente trabalha com a ponderação Então são informações distintas Que elas nunca coincidem Então tem que voltar lá Do jurosa e não corrigir Ok Aqui também eu faria um comentário Assim que Na minha visão é relevante Que essas pequenas distribuidoras Sempre busquem a alternativa de contratar O seu mercado e não fique Único e exclusivamente dependendo Da supridora Concessionária distribuidora suprida Porque aqui comparando as duas empresas Que por acaso é do mesmo grupo Nota uma diferença importante na evolução Quer dizer, naquela No caso da Energiza Nova Friburgo Naquele horizonte daquele gráfico Que compara a variação do GPM e do IPCA e da tarifa A Nova Friburgo partiu de uma tarifa de 298 A tarifa residencial Que é aquela comparação Para 520 Tanto é que o gráfico mostra Que a variação da tarifa foi superior A variação do GPM e do IPCA Já para essa Que está em discussão Energiza Minas Gerais O comportamento foi bem diferente Ela partiu no mesmo ponto Lá em 2007 Com uma tarifa De 419 Portanto bem superior A de 298 Da Energiza Nova Friburgo E chega a 501 Portanto um patamar bem menor Não é só a compra de energia Mas certamente um dos principais itens aqui É a compra de energia Que é o que mais impacta Então Tanto é que ela fica bem abaixo Da variação do GPM e do IPCA Quer dizer A Energiza Nova Energiza Minas Gerais Que tinha um mix dos mais altos Se não o mais alto De compra de energia No passado recente Pela política de contratação Contrato mais de longo prazo Que ela tem Até muito contrato bilateral Acabou que ela foi mais Vamos dizer assim Foi menos impactada Com essa oscilação do custo de energia Dos leilões E realmente Chega a uma tarifa Mais baixa Do que a Energiza Nova Friburgo Agora no reajuste Que estamos deliberando Então Só quero chamar a atenção Para que Realmente Uma empresa que parte 419 em 2007 Que é Minas Gerais Chega a 501 A outra partiu de 298 Arredondando 300 reais Por lote de hora E chega a 520 E basicamente Nesse período É o custo de energia Então eu só Estou reforçando a ideia De que as empresas Têm que Quando falam Que o custo A compra de energia É um item não gerenciável Na verdade Não é É um exagero Falar que é não gerenciável É pouco gerenciável Mas ela Principalmente as pequenas Têm algumas opções Dadas por lei Para buscar A melhor contratação Da sua energia E nesse caso Aqui então Da Energiza Minas Gerais Quer dizer O percentual Foi bem menor E a exemplo Da Nova Friburgo A conta CR Impactou Na mesma grandeza 4,4 pontos percentuais Da mesma grandeza Da Energiza Nova Friburgo Mas o Ela não teve O impacto Do custo Da transmissão E distribuição Praticamente Zero Diferente da outra Que teve 3,2 Que é o Custo lá Da distribuição Da ampla E também A compra De energia Que é a outra No caso A Nova Friburgo Teve um crescimento De 2,2 No caso Da Minas Gerais Teve uma redução De 3,8 Porque os financeiros Foram equivalentes Então Essa explicação É que Parece Vamos dizer assim Muito Estranho Que uma concessionária Duas concessionárias Do mesmo grupo Em áreas Próximas Enfim Com características Parecidas Uma tem um aumento Em média De 14% Outra de 3, alguma coisa Então Por isso Essa Explicação Que eu estou fazendo Que tem realmente Razões Para ter essa Oscilação No percentual De reajuste Mas vale salientar Aqui que a participação Na receita Do custo de aquisação De energia É praticamente Mesmo Nas duas concessionárias Exatamente Pela razão Que eu comentei A energia Nova Friburgo Era muito alta Ela vem Proporcionalmente Caindo E Nova Friburgo É o contrário É um custo baixo E tem crescido Muito Porque ela está Pendurada Independente Do suprimento Da ampla Única Exclusivamente Então É exatamente Isso que você falou Na chegada Agora é equivalente Mas partiram De valor Absolutamente Diferente Então O comportamento De uma e de outra É absolutamente Diferente Ok Então Em votação Voto com o relator Também Voto com o relator Voto com o relator Também Voto com o relator Proclamo Que a diretora Decidiu Por homologar Fixar o índice reajuste tarifário anual Das tarifas das energias Minas Gerais Distribuidora de energia SA EMG A vigorar a partir de 18 Dos 6 de 2015 Que conduz ao efeito médio A ser percebido pelos consumidores De 3,06% Sendo 3,39% Para os consumidores em alta tensão E 2,96% Para os baixa tensão Fixar as tarifas de uso Do sistema de distribuição TUSD E tarifa de energia Aplicar aos consumidores Da concessionária Atualizar A tarifa de energia Elétrica De geração distribuída Decorrente do processo De desvestigização Da energias Minas Gerais Relativa A concessionária Zona da mata Geração Relativa Do valor De 212,71 reais Por megóte hora Para aplicação A partir da mesma data Aprovar os valores Da previsão anual Dos encargos de serviços Sistema E energia de reserva E homologar O valor de 4,459,979 reais Valor mensal De recurso Da conta CEDER A ser repassado Pela Eletrobras E energias Da Minas Gerais Próximo item Pela Eletrobras Pela Eletrobras Pela Eletrobras Pela Eletrobras